Maria Alcateri Tristi, também jovem para o desemprego no Timor-Leste, na nação Idenabequia Clio e no Sudeste Asiático. Maria Alcateri, a atualamentação relaciona o loro cinquentinário ASDT-Fretilin. Tuir Alcateri, o governo tem que alocar o orçamento bom para o setor produtivo cirã, no local centro de formação, a transformar a capacidade de juventude cirânia, também jovem cirã com o futuro liderança na nação Timor-Leste. Mas isso aqui ia gravar o meio. Agora, a estatística, tudo, mas ele está cantando que ele ia ao contexto asiático, que mora este matriário. E depois que ele se levantava, ele recebeu a plaza, até que se arrumasse, estava ele estava feito. Isso é isso. E mora este, para aí, o ossabarão, que está aqui, a que está passando, pouco, mas o dia foi. Nem há princípios, agora. Há um sábado, que tem a ver, de causa ele, a do cor e pouco, que se pôr, que se pôr, e ver, e ver, que instrumento, ainda que ele usa, há do, há lá o gafo, ainda não. Há do, menar o gafo, ainda não. Há noção. Há noção. Há hoje, lá, mais, né, para colher o orçamento, ou, simplesmente, me quer. jovem, comece lá, com a esperação. Eu não colhi, até ele, que a data que ele gira, e jovem, comece lá, aleu, aos comências, jovem, comece lá, com a esperação. Tamba saída, tambaíta, a lua, tem a esperada, jovem, se lembra, como o século, se velha garante, futuro, para a salada dele. Futuro, vai estar. Então, aí, a política, ainda, para atribuir, a jovem, ser, e o processo, e o desenvolvimento dele, e o desenvolvimento dele. Também, ao que tira o seu governo, da Seattle, a velha, a rede de maioria, não minoria, mas, bem, tem que irão, a nossa oposição, se irão, e a preocupação, quando a situação, em Irak, não acontece, em Railaram. Equipe, cobertura, GEMEN.